Eu... Calma aí que eu me perdi completa. Aonde tem loot? Em cima da prisão. Tem um esquadro comigo, Pedrinho. Mas aonde? O que é a prisão? Matei um aqui. Já eu falo com você. Vem fudendo esse cara, tá? Meu Deus, mano. Pegar uns caras aqui. Aqui na conta, aqui na conta. Dá pra comprar lá uma caixa de munição. Ah, tá um tiro. Não é possível. Puta cara, é um chato. Vai, como esse cara? Os custos das estações de volta foram assustados. Os custos das estações de volta foram assustados. É possível, mano. Não é possível. Cara, eu sou muito fã desse cara. Foda-se, tá? Os custos das estações de volta foram assustados. Matei um aqui. Tem cara em cima, por cima, por cima. Em cima, deixa eu ver. Ah, meu hipotermaro. Fierce. Meu deus. Porra, tu jogou muito, maluco Caralho Mata tudo Esse cara jogou muito Sou fã agora Cara, ele é muito do meu bonde, tá ligado? De quem foge De pessoas que fogem com facilidade, tá? Porra Vou adicionar ele Foda-se, é meu novo amigo Só que ele não sabe ainda Ah, é assim? Ah, então beleza Ó, ele tá lá no casarão Nossa, tem um cara no casarão Aqui ele é meu ar Aqui ele é meu ar Ó, louco Ele dá um tiro Tem cara, eu chame você e eu, Jack Ó, mata Cheguei eu Um tiro Um amigo, um amigo dele chegou Subi na topa, que é um chão, um time vai chegar Outra sem vida Ó, meu amigo Um amigo, um amigo dele chegou Um amigo dele chegou Eu vou mandar mensagem pra esse cara Eu vou mandar mensagem pra esse cara, vou fazer o dia dele mais feliz Eu vou falar Porra, tu tirou onda Tu jogou muito Jogou o que sabe Mano, eles Mano Esse cara ia matar o time todo Se eu fosse, tipo Que nem meu time É isso Tá, eu não tô achando esse cara Se eu pensar que tá travando Caindo FPS Não conseguindo rodar alguns programas Chama esse cara que ele vai resolver Tchau